Quero saudar e cumprimentar as galerias da Câmara Municipal, dizer que bom, que bom que o servidor público, que bom que a servidora pública do município do Rio de Janeiro está aqui na Câmara hoje e tem montado vigilância nesses últimos dias da tramitação do PLC 04. Que riqueza esse momento para nós. Eu estava aqui durante todos esses dias me lembrando que essa época do ano é sempre uma época de muita lembrança para todos nós. Hoje de manhã quando eu chegava na Câmara, encontrava algumas professoras e professores, educadoras e educadores da 8ª Crê na Zona Oeste do Rio de Janeiro e todas elas e eles estavam com a camisa lembrando a greve de 2013. Falta de estrutura e baixa remuneração são algumas das inúmeras reivindicações que integram os mais de 40 dias de greve dos profissionais de educação. A greve de 2013 foi a greve que marcou a vida de todos nós. Aquela última semana do mês de setembro, nós tivemos esta Câmara ocupada pelos servidores que queriam sim, desejavam sim, precisavam sim, tinham direito sim a um plano de cargos, carreiras e remuneração, mas não o queriam da forma como a Prefeitura enviara para casa, enviara para a Câmara Municipal. Na quinta-feira, dia 26 de setembro, os profissionais de educação ocuparam o plenário da Câmara Municipal. Um projeto que não havia acontecido com diálogo com a categoria. É um plano que não contempla. Por que não contempla? Primeiro porque eles não sentaram à mesa. Não contempla porque não contemplam os aposentados. Não contempla porque não contempla o PROINAP. Não contempla porque as merendeiras foram esquecidas. Não contempla porque 22 horas e meia, 16 horas, praticamente é inexistente no plano. Não contempla porque querem fazer um escalonamento de cinco anos para pagar o salário, para chegar numa relação equânime com outros profissionais. Naquele momento em que a Câmara foi ocupada, e nós sabemos bem como é que se deu a desocupação da Câmara no dia 29 de setembro de 2013. Quando por essa porta as educadoras e os educadores e à frente das educadoras estavam professoras mais idosas, aposentadas, ali na luta, juntando os seus esforços com os servidores e trabalhadoras e trabalhadoras e trabalhadoras da educação que estavam na escola naquele momento, reunidos aqui, vereadores, para sair por essa porta, já de certa forma acordada, acordado com a Polícia Militar, de que não haveria resistência, mas que nós não sairíamos de cabeça baixa, que nós não sairíamos de cabeça baixa, olhando para o chão, nós sairíamos altivos. E quando preparados para sair, aquela porta se abre com o batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e cobriu os professores e professoras de violência dentro deste plenário. E nós nunca esqueceremos aquele 29 de setembro de 2013. Quando foi no dia 1º, no dia 1º de outubro de 2013, portanto, nessa mesma época do ano, há oito anos atrás, nós tínhamos, na Cinelândia, mais de mil policiais, muitos deles em cima dos telhados da Câmara Municipal e de outros fredes vizinhos, lançando bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo sobre educadoras e educadores. Nós não esqueceremos aquele dia. Esse projeto de lei vai mexer com cerca de 160 mil servidores do município do Rio de Janeiro. E um deles levantou a mão e disse assim, não, vereador, vai mexer com 7 milhões de cariocas. O PLC 04 não é um PLC que vem de encontro, isto é, que assola apenas os servidores do município do Rio de Janeiro, mas assola a população carioca num todo. A luta de vocês, ela não é só importante nem fundamental, ela é necessária, porque se hoje nós podemos dizer que a Câmara continuar sendo, continuará sendo uma instância em que a gente discuta entre a sociedade civil e a Prefeitura, entre os servidores e a Prefeitura, entre o cidadão carioca e a Prefeitura, se hoje nós podemos fechar as portas dessa casa e dizer assim, de fato, a autonomia desta casa, a autonomia da Câmara Municipal continua. Isso se deve à perseverança, à luta, ao discernimento que os servidores e as servidoras do município do Rio de Janeiro têm. Dizer que já foi anunciado aqui pela liderança da nossa bancada, nós votaremos contra o PLC 04. Parabéns, servidores, parabéns, servidoras. Vamos juntos, não ao PLC 04.